Primeiramente, boa noite, Rodrigo, prazer estar falando contigo. Foram três semanas muito intensas de trabalho, extremamente satisfeito com o que os atletas vêm desempenhando, vêm entregando no dia a dia de trabalho. Lógico, é um começo, ainda muitas ideias precisam ser assimiladas, principalmente a parte física, a gente veio lapidando nesse período, mas esse retrospecto, essas três semanas, sem dúvida alguma, foram satisfatórias e acredito que com mais essa semana de lapidação a gente vai estar pronto pra esse grande desafio, que foi antecipado aí pro dia 6 e espero que a gente possa fazer uma grande partida diante do nosso torcedor. Foram muitas contratações realizadas aí durante esse período, esse conseguido formar, mas aí foi aproximadamente 30 atletas contando com os da base aqui. O senhor, o Bartolet, ficou satisfeito e conseguiram trazer de mercado pra esse primeiro momento? Sem dúvida alguma. Alguns atletas a gente já conhecia, outros a gente vinha monitorando, são atletas, por mais uns da base, que tem um nível técnico interessante e estão respondendo aos treinamentos, isso que é o mais importante. Acredito que hoje a gente tem um grupo muito coeso, extremamente competitivo e o torcedor ameaçadista pode ter certeza que a partir do dia 6 nós estaremos entregando muita disposição, muita entrega, é uma equipe organizada taticamente, os conceitos que o professor Lacerda vem passando aos atletas, vem sendo assimilados. Então, acredito que de maneira geral a gente tem um grupo extremamente competitivo. Lógico, eles não vão chegar no ápice de performance. Se a gente pensar em três semanas, quatro semanas aí, seria impossível, né? Com alguns atletas vindo de inatividade, talvez aí por dois meses, enfim. Mas acredito que eles vão estar em estado de jogo, a grande maioria, pelo menos. Alguns atletas acabaram chegando aí numa reta final, perderam alguns dias importantes de pré-temporada. Porém, de maneira geral, com certeza acredito que entregaremos uma equipe pronta para esse desafio, né? Do outro lado também, acabam tendo também as mesmas dificuldades, né? Também não é fácil. Então, tenho certeza que o professor Anderson, não só ele, mas o Sandro e o todos nós da comissão técnica, né? É um trabalho integrado, um trabalho conjunto. Hoje em dia a gente não consegue falar da parte física só com o preparador físico, né? A gente condiciona a partir dos treinos com bola, com o Lacerda, com o Mico, com o Tostão, enfim. Então, é um todo, trabalho é sistêmico. Então, tenho certeza que os atletas condicionaram e vão condicionando agora com essa sequência de jogos que a gente tem pela frente. E qual foi a importância desses três testes que a gente fez, né? Primeiro, com o Tio Superbino, depois a aplicação do Tio Santa Cruz, para o começo do trabalho dos jogos oficiais já no BSC? Os atletas vão se conhecendo, né? E nós também vamos entendendo o que eles podem entregar em situação de jogo. É totalmente diferente o ambiente controlado de treinamento e o ambiente caótico que é o jogo. Então, a gente vai se conhecendo, os atletas vão tendo esse entrosamento. Foram poucos, né? Poucos encontros ali, dois jogos, um coletivo ali com a base, mas tenho certeza que o Lacerda trouxe mais dúvidas ainda para a cabeça dele, dúvidas boas. Os atletas estão extremamente comprometidos, eles estão entregando bastante coisa. Tenho certeza que o Lacerda tem dúvidas boas aí para assarar para o dia 6. Obrigado.